Vamos falar então um pouquinho do Monarque que descobriu ontem que o canal dele foi bloqueado no YouTube depois de disseminar fake news. Vamos lá. Quando vocês entram nesse assunto aí, seu canal do YouTube acabou de ser bloqueado no Brasil, igual o do Rayan. Sério? O cara avisaram no chat aqui, não sei. Aparentemente você tenta acessar o YouTube do Monarque. Se você tentar acessar o canal do YouTube do Monarque, fala que no Brasil não tá disponível mais. Mas por causa dessa live agora? Não sei, acabou de acontecer. Provavelmente por causa que eu divulguei a live do Argentino lá, provavelmente. Com certeza por isso. Sim, o que é crime agora, aparentemente? Sim. O quê? Divulgar um conteúdo e falar, olha, isso aconteceu? Sim. E você concorda com isso? Você concorda com isso? Então você é um ditador, cara. Não, não. Porque a live do Argentino é basicamente um atentado contra a nossa democracia. Ele está mentindo sobre o nosso processo eleitoral e você não pode fazer isso quando você tem pessoas nas ruas quebrando e querendo matar pessoas por causa disso. Mas mesmo se eu fosse um jornal que acha que ele tá mentindo, eu falar, ó cara, rolou isso, eu acho que ele tá mentindo, é um direito de qualquer ser humano republicar uma notícia e dar sua opinião, cara. Se eu pegar e falar o seguinte... Se eu pegar e falar o seguinte... Sabe por que a gente nunca vai resolver o problema do STF? Porque a população concorda com ele. Você acha que ele deveria ser um ditador mesmo com o poder de regular a internet. Você acha, você acabou de falar que o que aconteceu agora é justo, sensato e legal. Não é justo, nem sensato, nem legal, cara. Monarque, vamos lá. Não, não é monarque, cara. Uma coisa. Eu estou em uma ditadura. E pessoas importantes como vocês não conseguem perceber a gravidade, cara. Se um cara entra aqui com uma arma e eu falo pra ele, mate o monarque, eu só falei. Não é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Vamos lá. O cara pegar e falar o seguinte... Eu mandei alguém matar alguém? Não. Não, mas o que você tá falando? Indiretamente, e na verdade assim, é bem direto o que esse argentino tá fazendo, ele estava mandando as pessoas do Brasil se rebelarem contra as nossas instituições democráticas, que isso é crime, ponto. Não, ele falou que ele fez uma denúncia de fraude... Mentirosa. Mas não é crime, cara. E se for mentirosa, que homem você sabe que é mentirosa? Monarque, deixa eu te falar uma coisa. Se eu chegar e falar assim... Desculpa, você tá apanhando censura, cara. Não tô, cara. Você é a favor da censura. Não sou a favor da censura. Você é a favor da censura. Não sou. Você acabou de ser a favor da censura aqui, sentado comigo. Não. Você falou que o que aconteceu com o meu canal é justo, etc. Não, 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 não. Ele falou, não falou, não. Não, não, não. É justo que esse argentino se feie. Você perder suas redes, não. De jeito nenhum, cara. De jeito nenhum. Eu, pelo amor de Deus. Agora, o que eu acho é... Mas é sobre isso que a gente tá falando. Eu acabei de ser bloqueado no Brasil todo. Eu sou contra isso. Eu sou contra isso. Eu acho que a live do argentino deveria a live ser bloqueada. Isso sim. Você perder suas redes, de jeito nenhum. Agora, vamos lá. Você não entende a importância da liberdade de expressão, cara. Infelizmente. Claro que eu entendo, Monarque. Você que não entende. E eu vou te falar por quê. Desculpa, cara. A liberdade de expressão. Ela não pode ser utilizada pra cometer crime. Liberdade de expressão. Tudo pode ser crime. Esses dois que estão na mesa contribuíram pra esse clima. Essa é a coisa mais engraçada dessa conversa. Mas vamos seguindo. Desde que passe a lei. Não. A lei, a lei. Ela é muito clara sobre o que é e o que não é crime. Tudo pode ser crime. Desde que se passe uma lei pra criminalizar. Tudo. Qualquer coisa. Então, hoje no Brasil... Beber Red Bull pode virar crime. Sim. Eles estão criminalizando liberdade de expressão. Não. Tá bom. Calma. Você vive num universo paralelo que o meu, cara. Eu concordo com as decisões do Alexandre de Moraes. Não concordo. Agora, eu não concordar com as decisões do Alexandre de Moraes não significa que eu não reconheça que essa live do Argentina é uma live criminosa. São coisas diferentes. Eu falei isso uma vez pro Gorgonoide e ele não entendeu. Live criminosa é uma live, cara. Opa, peraí. Se eu fizer uma live incitando as pessoas a matarem pessoas que se chamam Monarques, não é só uma live. Ele não tá incitando a ninguém a matar ninguém, cara. Não, ele está incitando a pessoa a saírem na rua e usarem de métodos violentos para atacar as nossas instituições. Ele nunca falou de métodos violentos na live. Você não precisa falar. Ah, então fodeu. Não, cara. Se qualquer um pode interpretar qualquer coisa que você fala como ataques à democracia e violência, sem você precisar falar, é só interpretar. Você percebeu o poder que você deu na mão dos juízes? Não, cara. O poder de calar todo mundo... Não, Arthur, desculpa, cara. Nisso a gente não vai... Você não vai conseguir encontrar comum acordo comigo aqui. Não vamos conseguir nessa. Não vai dar. Vamos lá. É censura. É censura, cara. Vamos esticando a linha até ela chegar no ponto que a gente concorda. Deixa o argentino fazer a porra da live que ele quiser. Então vamos lá. Ele tava na Argentina, mano. Ele nem tava no Brasil. A lei do Brasil nem deveria se aplicar. Se o cara... Opa, mas ninguém foi lá na Argentina prender ele. Estão proibindo as pessoas de falarem isso no Brasil. Calma, vamos lá. Estão proibindo as pessoas de falarem. Ah, entendi. Isso não é censura. Não. Tá bom, você vive numa realidade que você vive numa realidade. Alô, alô. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Então você acha correto... Isso é permitir... Isso é proibir que eu cometa o crime. Você tá usando uma analogia que é totalmente falsa, cara. Ninguém tá falando de matar ninguém aqui. Primeiro. Segundo. Como não, cara? Ninguém tá falando. Ele não falou de matar ninguém na porcaria da live. Então eu vou dar um exemplo. Sim. Prático do que aconteceu. Uma pessoa perdeu um coração. Porque o coração de um doador... Desculpa a picotada, gente. Acho que agora tá voltando. Porque um bando de filho da puta travou a avenida. Aí, o argentino... Então todo mundo que travou a avenida é essa cima. Calma, calma. Eu não estou falando isso. Um argentino faz uma live mentindo para que no contexto atual em que nós estamos, essas pessoas continuem lá fazendo isso. E se ele estiver falando a verdade? Ah, beleza. Se ele estiver falando a verdade, ele provar o que ele falou que ele não vai provar, porque já tá mostrado que é mentira. As Forças Armadas já falaram. Não, é mentira. Nós auditamos as urnas. Não, é mentira. Aonde que eles falaram que é mentira o áudio do argentino? Eu não vi um... Não sei, cara. Eles falaram. Não, não, não. Simplesmente... Arthur, você tá apanhando censura, cara. Não tô, velho. Você tá apanhando censura. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos pro seu conceito de censura. Se eu chegar aqui e falar assim, mate... Um cara com uma arma aqui, eu falo lá, mate o monarque. Eu não posso falar isso, certo? Certo. Isso não é censura. Calma, calma. Você tá mandando matar alguém. Isso não é expressão. Então tá. Ah, então você concorda comigo que em algum nível, palavras podem se tornar crime? Não, o problema não é a palavra. É a atitude de você pegar alguém... Calma, calma, calma. Eu tô, calma, tô explicando. É a atitude de você pegar alguém e falar, mate essa pessoa. Isso não é a sua palavra. É você comandando um crime de matar. Através de palavras. Mas, pô... Através de palavras. Então, calma. Mas você não precisa... Calma, nós vamos chegar no argentino depois. Você não precisa punir as palavras, só punir... Primeiro conceito que nós vamos chegar aqui. As pessoas mandarem matar as outras. Palavras. Calma. Então, em algum nível... Vamos supor que eu tô aqui e você tá aqui. Você tá nesse nível e eu tô nesse nível. De restrição de palavras. Há, assumidamente, um motivo pelo qual você pode proibir uma pessoa de falar alguma coisa. Concordamos? Não. Então vamos lá. Se eu chego pra você e falo... Uma pessoa não pode falar para matar o monarque. Essa pessoa só está falando. Você concorda que você só está proibindo ela de falar? Concordo, mas eu não acho que você tem que proibir alguém de falar... Pô, eu queria que o monarque morresse. Eu não acho que isso devia ser crime. Tudo bem, eu também não. Eu também não. Você tá falando pra ele morrer? Não, cara. Vamos lá. O que eu tô te falando é... O que eu tô te dizendo é o seguinte, monarque. Você não pode pegar e contratar alguém. Mate o monarque. E fala assim... Ah, não. Eu não tô contratando. É a liberdade de expressão. Eu tenho liberdade de contratar alguém pra matar alguém. Eu não tô contratando. Eu não tô contratando. Eu vou chegar uma pessoa e falar assim... Fabiano, exatamente. Ele dissocia o discurso. É uma coisa muito louca. E o Carlos Trança também tá falando aqui. Ele não consegue fazer exemplos práticos. Esse é o principal problema do monarque. Eu entrevistei ele e eu sei disso. E tem uma dose, sim, de... De falta um pouco de caráter de entender a importância social das falas dele. Mas vamos seguir aqui que tá interessante isso aqui. Ficou muito que você mate um monarque. Eu acho que você tem que matar um monarque e essa pessoa mata. E eu cometi um crime. Mas vamos lá. O que acontece é... Nós entendemos aqui que o contexto onde as palavras são ditas importa. Importa. Se eu chegar... Eu vou dar um exemplo pra você. Se você pegar uma suástica em 1800, ela não tinha nada a ver com o nazismo. Ela tinha a ver com o ciclo da vida da religião hindu. Esse símbolo não era proibido. Depois da Segunda Guerra Mundial, este símbolo, a suástica, passou a ter um ouro. Outro contexto. E ele passou a ser proibido. Ele passou a ser proibido. E você acha que tem que ser? Sim. Porque o símbolo traz um contexto. Então você é a favor da censura, cara. Não, então você acha que... Não, só admite que você é a favor da censura. Não, cara. Então você acha certo que uma pessoa pode... Eu não quero entrar nesse tema de novo. Porque eu não quero te complicar. Mas você admite que uma pessoa pode andar... Pode entrar. Eu já tô fodido. Acabaram de banir meu olho no YouTube. Você acha que tudo bem uma pessoa andar com uma camiseta ou com uma suástica aqui? Eu acho que essa pessoa é uma idiota. Eu sei. Mas eu acho que assim como lá nos Estados Unidos ela tem, ela deveria ter o direito de ser idiota. Nós discordamos nesse ponto. Não, discordamos. Você é a favor da censura e eu não. É só isso. Eu não acho que é censura. Eu acho que é simplesmente uma forma onde o contexto... Tudo bem. Você pode achar o que você quiser. Mas que é censura é. Óbvio. De que essa pessoa deseja e estimula outras pessoas. Arthur. Vamos pra realidade. O ministro do Supremo proibiu as pessoas de contestarem as eleições. Eu sou contra isso. Mas é essa a justificativa que ele está usando pra banir a live do argentino. Se essa é a justificativa que ele está usando contra, eu sou contra essa atitude dele. Mas isso não significa que a justificativa em si... O cara que é responsável pela segurança te proíbe de questionar o trabalho dele em relação à segurança. Eu sou contra. Como que isso é um mundo normal pra você, cara? Eu não tô falando que é normal e eu não tô falando que eu sou a favor disso. Então a gente perceba que o que tá acontecendo agora é uma ditadura do judiciário. Nós vivemos numa ditadura do judiciário. A censura tá comendo solta. Eu concordo. Eu concordo solto com você. É gravíssimo isso. Isso pode ser... É pra mim o fim da democracia. Acabou a democracia. Não existe democracia no Brasil. Não existe. Democracia pressupõe que você possa questionar o processo em si. Se você não pode questionar o processo democrático numa democracia, você não está numa democracia. Você tá numa ditadura. Então a gente tá numa ditadura. Eu concordo com você. E eu acabei de ser punido por um ditador chamado Alexandre de Moraes, que ele é um ditador, tá bom? E ele, como ditador, está em ponto censura de todo mundo. E isso não é justificável nem defensável de maneira alguma em nenhum universo. Não importa o contexto. Vamos lá. Importa o contexto. Não importa. Eu não sou a favor do que ele fez. Vamos lá. Não importa o contexto. Eu não sou a favor. O país tá acabando, mano. Eu também acho. O país tá literalmente acabando. A nossa diferença... Esse é o Monark, gente. Olha só. Perdeu aí o canal dele. Vamos ler a notícia aqui pra vocês entenderem. O Monark descobre que o canal foi bloqueado, defende fake news e bate boca com Mamãe Falei. Nesta terça, dia 8 de novembro, Monark teve o seu canal de YouTube bloqueado. Ele descobriu o fato durante uma entrevista com o deputado estadual Caçado Artur Duval, Mamãe Falei, que ao saber o motivo da suspensão, deu um sermão no podcaster. Monark afirmou que poderia ter sido censurado por divulgar a live do argentino Fernando Serimedo, responsável pelo canal Lá Dereite a Diário, no YouTube, no qual ele divulga diversas fake news sobre as eleições do Brasil. Entre elas, ele afirmou que cinco modelos de urna eletrônica registraram mais votos para Luiz Inácio Lula da Silva do que para Jair Bolsonaro. O Monark questionou se é crime compartilhar uma informação e perguntou se Artur Duval concorda com o ocorrido. Ao ouvir uma resposta positiva, o podcaster se exaltou e chamou o deputado de ditador. Mamãe Falei, por sua vez, rebateu Monark. A live do argentino é basicamente um atentado contra a nossa democracia. Ele está mentindo sobre o nosso processo eleitoral e você não pode fazer isso quando tem pessoas nas ruas quebrando e querendo matar pessoas por conta disso. Após o episódio, Monark ainda culpou o Supremo Tribunal Federal pela medida. Em sua conta no Twitter, ele também chamou o ministro Alexandre de Moraes de ditador. Diz ele aqui. Fui censurado pelo STF e não vivemos em uma democracia. Me acompanhe no Rumble Monark. Quantos dias até a polícia vir na minha casa? Alexandre de Moraes age como um ditador. Diz o Monark, que já foi um dos maiores youtubers de games e hoje em dia está falando de política e defendeu, no caso, em uma entrevista com o Kim Kataguiri e a Tabata Amaral, a legalidade do partido nazista. Virou notícia no Jornal Nacional, viralizou. E justamente a gente está acompanhando por conta dessas coisas. Vão curtindo, vão compartilhando. Inscrever no Jornal Nacional, viralizou. Vão curtindo, vá para a chamada. Obrigado.